Olá, você é ligado no Podproziário, o podcast da Record Goiás. Hoje a gente vai falar de uma campanha muito importante que se chama Eu Me Importo Com Você. E está aqui na minha frente, Mara Suassuna, que toca esse projeto. Obrigado pela participação, pela conversa aqui com a gente. Esse Eu Me Importo Com Você, me conta de onde é que vem esse título, o que é que significa, o que é? Bom, Carlos, nós estamos aí no outubro, outubro rosa. Que é de prevenção de câncer de mama. De câncer de mama. Então, nós somos uma organização da sociedade civil, Mundo Mulher, uma organização feita por mulheres, cujas ações são voltadas para mulheres. E nesse outubro rosa, nós resolvemos fazer duas ações. A primeira é essa campanha que chama-se Eu Me Importo Com Você. Por que desse nome? A primeira coisa que é importante. As pessoas pós-pandemia, elas estão com muitas dificuldades nas relações. Parece que está todo mundo fugindo de todo mundo. Então, esse tema, Eu Me Importo Com Você, é um chamamento para as pessoas se envolverem em causas sociais tão relevantes. Por exemplo, câncer de mama no Brasil, Goiás, está em segundo lugar. Então, assim... No número de casos? No número de casos. Tem alguma razão para isso? Não, não sei te explicar qual a razão desse número de casos. A gente tem as estatísticas e eu até trouxe aqui porque, assim, são alarmantes e parece que as pessoas ainda não tiveram a consciência de realmente trabalhar a prevenção. Então, nós tivemos só até esse período do ano, mais de 373 mortes de mulheres por câncer de mama. Em Goiás? Em Goiás. Então, nós temos... Nossa, é muita coisa. É, nós temos dados alarmantes e o intuito nosso é esse. Quer citar esses dados? Se quiser, pode citar. Quero, eu achei interessante porque, assim, as pessoas acham que o câncer acontece lá fora, né? Até acontecer muito perto da gente. No ano passado, Goiás registrou 1.435 casos de câncer. Esse ano, 551 mulheres estão com esse tipo de câncer de mama e 373 morreram. Então, em 2023, os óbitos somaram 634 casos de câncer de mama. E os maiores percentuais de mortalidade proporcional por câncer de mama foi, em primeiro lugar, o Sudeste, com 16,7% e Centro-Oeste, com 15,9%. Que coisa estranha, né? Então, é muito ruim a gente estar no ranking, né? Por que que Goiás, o Centro-Oeste e Goiás, em particular, tem essa coisa tão negativa? O câncer de mama tem alguma causa? Olha, a gente não pode dizer que tem uma causa específica. A gente sabe que realmente existe um descontrole celular, né? E muitas vezes você tem um câncer, né? Tá numa fazenda bem inicial, ele não é identificado, ele não é diagnosticado, isso não é tratado, porque as pessoas só vão procurar fazer a prevenção quando a doença já tá instalada. Então, nós temos questões de ordem emocional, nós temos questões de ordem genética, por isso que mulheres que têm mães, eu, por exemplo, na época de reposição hormonal, eu não fiz reposição hormonal, porque mamãe teve que fazer mastectomia, tirou a mama, e o médico me aconselhou. Mara, não é interessante você tomar hormônio, porque já tem um caso na família. Então, são várias as causas, esse é uma área muito dos mastologistas, dos médicos, e hoje a gente trabalha, Carlos, principalmente com as consequências da inexistência da prevenção, da conscientização, por exemplo, o câncer, ele acontece o ano inteiro, a gente não precisa do mês de outubro pra falar de câncer, nós temos que ter a consciência... Acontece o ano inteiro. Acontece o ano inteiro, não é só em outubro. E eu vejo em qualquer tipo de doença, as pessoas muitas vezes não dão atenção. Então, quando eu tive consciência desses dados aqui em Goiás, maior ainda a minha responsabilidade em chamar essas mulheres pra atenção, porque o autocuidado tá muito associado à autoestima. Então, mulheres que têm autoestima baixa, elas não se cuidam, elas não se preocupam, elas não se tocam. Eu vejo muito, a gente vai trabalhar com a sexualidade feminina, e quando você fala, você toca seu seio na hora do banho pra fazer um autoexame... Isso funciona mesmo? Funciona? Funciona. Só que, às vezes, a mulher vai pro banheiro, ela ensaboa o seio, mas não tem coragem de se tocar pra realmente fazer um autoexame. Então, é preciso essa consciência. Mas como é que é esse toque aqui? Não tem um seio aqui pra gente mostrar, mas tem que ser uma coisa muito profunda, com força? Não, você vai apalpar o seio e você percebe quando tem um carocinho, quando tem algo, quando tem uma rigidez. Algumas mulheres começam a sair uma secreção. Então, aquela dica, ou aquela recomendação médica, façam a mamografia de seis em seis meses. Não acontece. A mulher só vai fazer a mamografia quando ela vai fazer uma cirurgia, ou quando é solicitado pelo médico porque identificou. Já está desconfiado que tem. Já está desconfiado. E tem mulheres que, às vezes, fazem o exame, e tem medo até de buscar o resultado do exame, com medo de realmente constatar. Não só em casos de mulheres, mas de qualquer... Eu acho que é ser humano, né? De qualquer ser humano, mas de homem, principalmente, né? Que ele não faz o exame de medo de dar positivo. Olha, meu Deus. A gente foge do diagnóstico. Foge do diagnóstico. Outro dia eu li no jornal Folha de São Paulo uma crônica de uma mulher que descreve a mamografia e descreve uma situação de um intenso sofrimento, de muito constrangimento, porque esmaga o seio. Não tem um jeito de fazer isso com mais simplicidade, não? E menos doloroso, menos constrangedor? Carlos, eu sou uma mulher de 63 anos, né? Sou mãe de quatro filhos. Amamentei todos os quatro filhos e já fiz vários exames de mamografia. Primeiro, vai muito da atuação do profissional, da enfermeira, da assistente que vai assistir aquele exame. Segundo, tem muita mulher que deixa o marido apalpar, apertar o seio e não reclama. O exame de mamografia, ele é necessário. Existem diferentes limiares para a dor. É uma dor incômoda, porque ela faz uma pressão. Mas não é uma dor insuportável, não? Não, é uma dor insuportável. Então, acho assim, quando a pessoa fala dessa forma, em vez de colaborar, ela está justamente atrapalhando para que outras mulheres venham a fazer a mamografia. Em primeiro lugar, a gente tem que colocar na cabeça que é necessário. Nem tudo que é necessário é gostoso, né? Às vezes, a gente precisa. É uma dorzinha que passa rápido? Passa muito rápido. Depois fica doendo, não? Não, não fica doendo. Só dói naquele momento, porque é a pressão do próprio aparelho. Agora, da última vez que eu fiz, a menina que estava assistindo, extremamente cuidadosa, né? Então, acho que isso aí faz toda a diferença. Então, é a mesma coisa da colonoscopia, né? É necessário. Essa eu sou PHD. Tem que fazer. É agradável? Não, mas é necessário. Então, as pessoas precisam enfrentar o lado bom e o lado, às vezes, mais incômodo da vida. É, só como a título de ilustração, né? Eu tive um câncer de colo de reto e fiz colonoscopia, que é um inferno, depois desse caso, 14 vezes. PHD mesmo, infarmos. Mas o que eu vou fazer? Isso, era necessário. Era necessário. Era necessário, tinha que fazer e faço. E continuo fazendo sempre, né? Não há outra alternativa. Como é que é essa campanha, Eu Me Importo com Você? O que ela faz, assim, do ponto de vista prático? É, a primeira coisa que nós fizemos foi buscar o Araújo Jorge para levantar as necessidades. Porque eu vejo assim, a doação, o trabalho voluntário, ele tem que estar associado às necessidades. Não adianta, de repente, a gente falar, vamos juntar não sei quantas mil fraldas descartáveis para doar. Não, a gente primeiro precisa fazer um levantamento de necessidades. Fizemos esse levantamento de necessidades junto ao Araújo Jorge. Foi constatado, primeiro, a necessidade de itens de higiene pessoal. Sabonete, escova de dente, pasta de dente, shampoo, pente. Porque quando você não vive essa realidade, Carlos, muitas vezes você não dimensiona. Eu passei quase que seis anos dentro do Araújo Jorge, vivenciando durante o tratamento do meu marido na época. E só quem vivencia aquela realidade sabe das necessidades. É daí o seu interesse? Foi essa experiência pessoal? Foi a minha experiência com câncer, foi algo assim, avassalador. Porque a gente, o que os olhos não veem, o coração não sente. Por isso que a gente fica provocando essa campanha para que as pessoas se disponham a ajudar. Então, nós estamos aí recolhendo as doações para a entrega de 100 kits de higiene pessoal. Eu acho que nós vamos conseguir ultrapassar a meta, porque, graças a Deus, a gente tem conseguido pessoas, às vezes até que ligam, eu vi a campanha, o que eu posso ajudar? Os 100 itens, são os 100 necessários, com todos os itens de higiene pessoal. E a venda da joia. Essa joia tem um... Vamos mostrar a joia aqui, por favor. Essa joia tem um peitinho. Foi uma joia que foi feita pela Sauara, que é uma marca aqui de Goiânia, de semi-joias. E eles doaram todas as 100 joias. Aqui está escrito Eu Me Importo Com Você, aqui na joia. É um seio. E cada joia dessa é vendida por R$ 125. Toda renda vai para Araújo Jorge. É uma joia de bastante bom gosto. Ela ficou muito bonita. Ela ficou muito bonita. É um seio que está olhando para frente, no sentido assim, vamos fazer alguma coisa de diferente. E é uma forma de sensibilizar, não só mulheres ou homens, para que a gente se engaje nessa causa. Isso é para ajudar quem já está com a doença. Quem já está. São as necessidades do Hospital do Câncer. O Araújo Jorge, hoje, atende principalmente uma demanda de pessoas que vêm de uma condição socioeconômica mais difícil. É lógico que eles atendem pessoas de todas as classes sociais, o convênio, o SUS, mas nós sabemos que, às vezes, aquela pessoa, eu presenciei isso, às vezes a pessoa vem do interior, ela não tem onde ficar, ela dorme na sala de espera do Araújo Jorge para poder acompanhar o parente que está ali interno. Nós temos uma equipe lá do Araújo Jorge, eu tenho uma gratidão imensa a essa equipe profissional. E essa é a nossa proposta, de fazer essa campanha Eu Me Importo Com Você e chamar outras pessoas. Nós vamos fazer a entrega de todos esses kits no dia 31 de outubro, lá no Araújo Jorge, para essas mulheres. E, com isso, a gente espera sensibilizar as pessoas para sair do casulo, que, muitas vezes, elas estão enclausuradas, e se doar, olhar a dor do outro, tentar fazer alguma coisa. E é isso que esse grupo de mulheres do Mundo Mulher tem se proposto. Essa é a nossa primeira ação. Deve dar um impacto muito interessante, muito positivo, porque, quando a pessoa está com câncer, o câncer é muito solitário. As pessoas te amparam ali em uma determinada hora, mas é você sozinho, de noite, com aquela doença, com a angústia, com a insegurança, se vai sobreviver até, né? Às vezes, dói muito, né? No meu caso, eu não tive dor, não tive nada disso, mas uma angústia de pensar que morreria e tal. E aí, aparece alguém que diz, eu me importo com você. Deve ser muito positivo o paciente, na recuperação, no ânimo, na autoestima. É. Deixa eu fazer uma coisa que eu aprendi, eu achei muito interessante. Me dá a sua mão aqui, Carlos. É, eu ponho a mão aqui. Eu não... Você sente a minha mão, não sente. Claro. E eu sinto a sua mão. Mas a sua mão nunca vai ser a minha. Concorda? Claro. Você sente a sua mão. Mas, quando eu te toco, eu tenho a possibilidade, pelo menos, de te sentir. Não é isso? Então, é isso que a gente precisa propor para as pessoas. É essa aproximação, porque isso é empatia. Eu nunca vou estar no lugar do outro, porque é impossível. A física já fala, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, ao mesmo tempo. Mas a gente, quando se aproxima, a gente consegue perceber. Perceber essa dor. E você falou uma coisa que é muito interessante. O câncer, ele é solitário. Porque vem a angústia da morte, vem a angústia da impotência, vem a questão da indignação até com Deus. Falar, poxa, Deus, eu não merecia isso. Logo eu. Porque eu, né? Porque eu, né? Então, assim, é um processo, é um processo de dor, é um processo de luto, porque você acaba tendo que fazer morrer muitas coisas da sua vida. Então, tem pessoas que renascem após a cura do câncer, os valores mudam, a visão de vida muda. Então, esse é o aspecto positivo. E saber que hoje a tecnologia medicamentosa, ela favorece muito a questão do tratamento. Então, é uma luz, é um alívio. Agora, nada, nada é tão importante como eu me importar com você. Para a gente encerrar, como é que uma pessoa que queira participar, que queira ajudar, qual o contato? Como é que ela tem acesso? Nós temos a nossa página no Instagram, que é arroba, O, S, C, Mundo Mulher. Organização da Sociedade Civil, Mundo Mulher. Então, nós temos o nosso Instagram. Lá na nossa bio tem o telefone. As pessoas que quiserem adquirir a semi-joia, a gente passa o número do Pix, a pessoa faz o Pix e nós vamos entregar na casa da pessoa a joia. Então, a gente tem feito, hoje mesmo nós mandamos para Maceió, pelo correio, pessoas que viram a campanha no Instagram. E mais do que comprar a joia ou ajudar com os itens, nós queremos realmente que essas mulheres venham fazer parte do Mundo Mulher. Essa é uma iniciativa do Outubro Rosa, mas nós temos muitas outras. Nós já estamos programando agora para o Natal, Natal dos Idosos. E é muito bom esse trabalho voluntário, Carlos. Muito bem. Parabéns pela iniciativa. Sucesso aí nessa empreitada. Muito bacana mesmo. Obrigado pela sua... Obrigada, Carlos. Obrigada, Rede Record, que está sempre aí apoiando a gente. É um prazer te rever. E esse é o Pode Proziar de hoje. A gente volta na semana que vem. Até lá.